Eu não sei andar disto os globos. Nós entrámos... Dá-me a mão, fiz catoslém. Agora vamos sair outra vez. Agora... Estão ali que vocês a chamaram. Olá, meus amigos. Cássio veio-me mais uma vez, diretamente do meu sótão para vós. Céss! Babum! Globos de Ouro 2017. Quem é que lá esteve? Espalhando charme. Espalhando elegância. Espalhando Dania Neto. E a melhor forma de estar nos Globos de Ouro. Levar uma Dania Neto. Babum! Babum! Pois é, Globos de Ouro. Eu já fui para aí a quantos Globos de Ouro? Três ou quatro? E em todos eles senti-me sempre muito desconfortável. Eu não sei andar nos Globos de Ouro. É muitos flashes, muita vaidade, muito show-off. Mas este ano convenceram. Unas, vai! Tens de ir, tens de ir, Unas, tens de ir. E então pronto. Eu pensei... Então se é para ir, se é para ir, vou em bom. Aliás, vou em muito bom. Vou com tudo, 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 tudo. Então, pensei. Ok, Globos de Ouro. Roupa, muito importante roupa. E fui ter com o meu amigo Luno Gama. Só um dos nomeados, para melhor estilista. Então ele ajudou-me ali a esquerda um outfit. Eu não queria ser muito maluco, mas também não queria ser muito conservador. Queria ir maluco, beleza. É isso. Eu penso muito elegante. É um laço branco, sabe? Ah, olha, olha, olha. Roupa, check. Agora, joias. Bling, bling. O que é que os homens usam? Não uso fios. Por acaso uso pulseiras, mas não sei o que o fato de uma pulseira num fato. Ah, relógio. Relógio. Vou com o relógio. Isto é um relógio intemporal. É um relógio que estará atual daqui a 30 anos, como estava há 20 anos. IWC. Portuguesa. Eu não brinco em serviço. Ganda relógio. Agora, o que as pessoas não veem também é importante. Dou muita importância à beleza interior e à roupa interior. E então, eu como estava com muito glamour, fato de mundo gama, relógio de IWC, eu tinha que compensar com qualquer coisa da street. Então fui a onde? A uma loja do chinês aqui na Margem Sul, comprar a minha roupa interior. Colt-che-a-price, o preço doce. O que é que é que é deste lado? Pena, pá, já tenho o laço. Senão era isto. É isto. Eu vou pagar. Deixa-se ter aqui dinheiro. Tem, tem. Estás ali 20 euros. Quanto custa? Está caro? Isto é... Está de fogo. O que está? 2 euros, pá. Não estava a contar agora a pagar isto. Pede patrocínio. Dulce Camino, boy. Mesmo assim, 2 euros. Valeu o investimento? Aham. E urticaria no escroto durante uma semana? I don't give a fuck. I'm gangster, boy. O que é que é isto? O que é que é isto? Estás boida chitado, né? Tempo de ir para os lobos de ouro e levei a minha GoPro. E foi isto que aconteceu. Uau. Uau, uau, uau. Rita, filma este Power Cattle. Está filmado? Está, está. Já agora, mostra a Rita, quem és tu? Exatamente. Quem é, Rita? É a publicist. Também está toda, gira. É a minha menina. É a tua menina? Minha menina. Ah. E agora? Agora vamos ali para o meio. Ah, que ruim. Não sei. Tu tens mais experiência disto do que eu. É que nós estamos na parte de trás, percebes? Nós devíamos estar... Ah, é para aquele lado? ... a começar, pois eu não entendo. Olha quem chegou. Quem chegou. Quem chegou. Glamurosa. Oh, Rui Yunus, como estás? Olha quem fala, que há um mato. Este menino é o meu neto. Ah, ok. É o meu neto que é rapper. Ele é que ensinou os espaços do hip-hop. Vou andar na street, uma A6F4. Caga na bitch. Bem-me na house. Eu acho que é uma cara muito estranha. Elas dão tudo. Olhem para ti e fazem. Oi. Qual é que é o teu nome de guerra? Pedro Canessas. Pedro Canessas, MC. Vocês vieram aqui para isto? Na trape de filhas como pessoas conhecidas? Uh! Hello! 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 Isto é vídeo? É foto? Eu não sei. É que tu fazes tanta coisa ao mesmo tempo que eu não sei. Isto é foto ou se é vídeo. Pô, mas a boss está muito bem. A boss está ótima. A boss está ótima. Vais ter entrevistada. Obrigada. Oi? E tu já foi lá? Aqui vem. Tudo bem? Tudo. 2 mil mil, acho que podes meter ali. Vai ser entrevistada. É a última vez que ganho para os Globos com a Grânia. O chifre tem a vontade. Muita pressão, é muita sede. O chifre tem a vontade. Sim. Dá-me tirar uma foto lá, amigo? Quem é a senhora? Quem é a senhora? É a minha Paula. Paula, olá Paula. Na zona da Bairrada, está bom? A Paula é da Bairrada, onde se faz o leitão. Onde se faz com o leitão. Sim, senhor. Vamos dar uma sobrepica a esta senhora. É uma maria de mústos, pós. Ah, o Isa quer o seu leitão, mas pronto. Não, não, não. Grande atriz. Grande ator. Muito charmosa, muito charmosa. E se tivesse boa. Não tivesse charmosa, mas boa como ao milho. Como está? Gê, sou Paulo. Temos de combinar uma ida lá ao maluco. Temos de tirar o maluco de cabeça. Mas é para curtir. É para curtir. Agora, agora. Agora que só. O que é que vai perguntar à menina? Quero saber qual é o vestido dela. Qual é o vestido dela? Qual é o teu vestido, que é designer, é que ela é um vestido, é uma vestida enorme. Ao lado da Dânia Neto, ninguém me liga. É a última vez que venho com a Dânia. O que é que tu fazes aqui? Qual é a tua função? Eu estou na Sicaras. E o que é que faz a menina Sicaras? A menina Sicaras já não me disse, sou a Ana Luís. O que é que a Ana Luís faz? A Ana Luís saca pessoas, vou lá para a Carolina. Aqui em pouco, eu e a Dânia vamos falar com a Carolina. Para as joias, as joias. As joias. E o bling-bling, é isso? Bling-bling, exatamente. Bling-bling, ok. Dânia, vamos mostrar o bling-bling. Temos aqui o... Vá com a Carolina. Vá lá para a Carolina. Vou filmar aqui a Ana, senhora se escapa. Vá lá para a Carolina. Olá. Olá, como é que está? Mereus, olha a minha. Bem impressionante. Nem um saltinho, nem um triplo salto. Cipates, cipates. Uou. Uou. Um salto, dois, faltou de tempo. Faltou, exatamente, dois, dois, saltos. Onde é que está o triplo? Já pediu o... Não, 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 não. Tens noção que és o gajo mais odiado à face da terra. Não, não, tu não fizeste um vídeo com a Maca Braco. Mas fiz. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. Aqui na passadeira vermelha tenho o casal mais divertido. Preço desculpa, preço desculpa. Ah, escolhemos. Mas às vezes é curta, não é? Você é, você é, você é curta. A nível de vinteado, não arriscaste assim tanto quando nós gostaríamos. Esta conversa acabou de acabar. Entramos e agora... Entramos e saímos outra vez. Isto está tudo no protocolo que eu não conheço. Porquê é que nós entrámos e estamos a sair agora? Oh, Rita, Rita, tu é que me andas disto? Como é que sabes andar disto? É assim, eu explico-te depois, não vai sair agora. Eu não sei andar disto, nós entrámos. Dá-me a mão, fiz que está tudo bem. Agora vamos sair outra vez. Agora, como é que vocês as chamaram? Alright. Ah, elas passam todas aqui, não é? É aqui que elas passam. Isto é uma Rita Camarneiro? Posso dar um beijinho à Rita Camarneiro? Falei-te ir no outro dia com os teus chefes pequenos. Ah, o João Armando, que é o Big Boss dos pequenos. Eu adoro, eu adoro. Estás toda gira. É, não é até os chão, mas pronto. Não, está fixe, estás fixe. Fofinho. Gosto. Tchau, Rita. Tchau. É agora, é em direita. É agora, é em direita. Eu agora não vou te dizer. Estiga, é a tua vida. É tão girar. Agarra a música. A Diana fica ao meu lado. A Diana fica aqui ao meu lado. Ui, está. Eu sou um homem muito feliz. Bom, eu diria que se quem estivesse aqui não fosse o Rui Unas e se o Tom Mané, ele estaria nas sete quintas. Bom, o Tom Mané, eu acho que o Tom Mané desfalecia. Ele se o Tom Mané de repente acordar assim, o que é, uma Diana, uma Dani, uma Cláudia, o que é que está aqui a conseguir, uma Andréia, o que é que está aqui a conseguir desfalecer? Muito controlada, bonita. Nós estamos mesmo, quase, quase, quase a terminar. Diana, quem é que veste? Já agora, já repararam nas transparências? Das minhas, das minhas transparências? Ah, não. Não, nós da Diana. É rápido. Quem é esta pessoa? Como é que te chama? Eu sou Marlisa Souza. Como é que está vestida? Como é que veio vestida? Estou vestida com a roupa de gala. Aham. Quem é que ia vestir hoje? Foi você própria? Foi eu própria. Sim, senhor. Olha o doutor, olha o doutor. Não, eu sou o Pissil, sou o Pissil. Estão assim? É para ter uma foto, ó. Bora lá. E então? Vou liberar-te uma vez. Estou numa tendência. Esta senhora. Ah, esta mulher. É a minha agente. Muito bonita. Aninha. Minha agente também está muito bonita. Obrigada. É agora que nos sentamos? É. O que é que sei? Já fizemos tudo o que tínhamos a fazer. Temos entrevistas, temos entrevistas. Agora é que vamos entrar. Não falta nada para nós, se eu adoro a Puba Publisher. Deixa-me ver a minha lista, não. Não? Está aprovado. Eu também acho que estive muito bem. Pois, estiveste ótimo. Ok, obrigado, obrigado. Alguém que diga que eu estive fixe. Espera aí, para tudo, para tudo, para tudo. Como é que é? O que é isto? Era isto, era isto. Era tão isto. Não, 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 não. Toma lá, amiga, esta noite. É tão vencedor, pá. Sou aldeia. E então? Claro, está tudo bem. Pois é. Vivos, tipo, estelos. Vivos. Sempre começaram assim. Olá, veras ao lado. Olá, por exemplo. Só se tudo bem. É um lugar de terra. É para vocês mães. Eu não preciso. Ficou mais fixe os povos mães. É agora que nos vamos sentar. É agora. É da Figueiras. Campeão. Isso é uma foto, ó? Claro que sim. Eu é que tive a foto, não é? Ela está a ver. Ah, e tu também. Espera aí. É a última vez que vem com a Dânia. É a última vez que vem com a Dânia. Falares-te bem, ó Maldir? Falei-me muito bem porque eu sou super. Fiz aquele teste de quem é a celebridade de alguém a que vocês parecem que se dizem muito... Eu também estava enganado. Pá, juro, juro. Portanto, passei no teste, não é? Não, não. Não, não. Estavas ótimo. Ok, gosto disso. Até as cuecas estavam boas. Estás a ver? Como eu ganhei? É incrível. Agora, realmente, eu sou uma pessoa que me dá para o meu trabalho. Eu não me ensinaria isso. Adoro dizer, eu acho o mesmo dinheiro. Mariana, nós vamos aqui a ver o ruído. E o papo, uma tesoura ou uma tesoura? Mas como é que é possível? Uma tesoura! Como é que é possível? É para tesoura! Já! Como é que é? O quê? Onde é que falhei? Onde é que falhei? Eu vou para o programa dele e para o teu espírito. Você está bem atento. Sou David! O quê? Então, mas o que é isso? O maior. O maior. I need a girl in my life. My life. My life. My life. I need a girl in my life. My life. eu tenho aqui o meu, eu tenho aqui o meu convite o que é que tu estás a filmar? não, por acaso protegi, protegi, para, estou a fazer assim, não estou a fazer assim, estou a fazer assim já tenho as mamas quase de fora cá está stalker, stalker oi a princesa, oi a princesa, oi a princesa, tem que ir ao teu canal, o que é que acontece no teu canal? eu gravo entrevistas com empresários de diferentes áreas, a fazer videos assim, dupla reportagem nós fazemos uma grande dupla, a filmar eu disse isto de uma maneira muito estranha, eu disse isto de uma maneira sexual não, mas podemos combinar uma coisa com mais tempo podemos combinar uma coisa com mais tempo o que é que achas? isto também sou o trigo sexual, peço desculpa vou deixar um cartão a sério, vou deixar um cartão vou passar cartão então vá onde é que se passa? posso pedir ajuda para abrir? queres que eu te abra, Kamala? está muito bom está boa? espera olha, já entrevistou esta nomeada vais tão ganhar isto vais tão ganhar isto se perder chora 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 exatamente chora muito e grita tem um espasmo arma um escândalo é isso olha, estou a chamar bora, bora esta é a menina que chama? é bora vem Dânia, vem vem Dânia, vem vem Dânia, vem boa barba belíssima barba igualmente, igualmente licença agora sou eu que entro contra olha, eu sou a Dona Paula roubantuz é curula ah curula, peço desculpa peço desculpa tem uma mãe você quer aqui estava a acariciar o rabo e é esta pessoa eu não estava, juro que não estava é ridículo olha, as mãos estão aqui e tu com a luz acionando o teu homem estava a acariciar o rabo agora, agora, agora bora bora vamos atrás desta senhora vamos atrás desta senhora estavas mal a papar o rabo 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 estavas não estava é um rabo por acaso é verdade por acaso o rabo é fofinho é um rabo pronunciado e fofinho eu disse como é que está a senhora? eu sei eu não sei andar de quinta eu não sei andar nos globos de ouro por aqui é por aonde? é por aqui? é por aqui é por aqui sim, também eu my man yo 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 como é que é? é por aqui com ele ah já estamos buéda perto do palco já estamos buéda perto do palco olha isto esta desligado não, não está gravando buéda não vi está gravando buéda? está a gravar buéda? estás a registrar-te a ti ou a mi? tu registra a ti este não tu? Tens noção que vais ficar mais conhecida que a própria Dani? Não. Toda a gente quer ser a estrela destes vídeos, como é que se chama a publisher, como é que é a publisher? É Tilly, não é engraçado, é Tilly, é Stilly. Eu não sei o que é isto, mas é ótimo, mas é bom, não é, funciona, funciona. O maior, o maior, esta mão, tu és a mão, do maior, agora sim, temos câmaras que estão a ser tratadas pelo público, muito obrigado. Posso passar por entre estas pernas? Bora, bora que isto vai passar. Anda Rui, não vamos andar nisto. Olá Oceana. Bem fixe para a tua idade. Quem são estes? Os mais bonitos. Não pera, eu ainda não estou. Alright. Now we talking. O que é que vocês estão aqui a fazer, meu? Estão bem à pola, teleporte. Isto é televisão, isto não é Youtube, teleporte meu, teleporte. Isto nem Youtube, vocês estão no meu território, this is my shit. Com o meu público hardcore, não vos curto nada. Eu sei, eu sei, mas isso é que tem piada, meu. E o vosso público sai nem sequer me conhece, mas o meu público não vos curto. Ah, sei. Se chama-vos putos e não sei o que. Ah, nós somos, eu tenho 21 anos, mas eu curto tudo. Ya, eles são putos. Pronto, é isto. Estive ali e tal. Não quis abusar. Não filmei intervalo, não filmei parte do espetáculo, porque eu já estava a abusar muito da GoPro. O próprio Luís Franco Bastos gozou comigo. Podia ter filmado mais coisas, podia ter filmado o After Party, se eu tivesse ido à After Party, mas eu não fui à After Party. Não fui à After Party porque eu sabia que tinha que chegar a sair da casa. Até porque eu tinha que explicar isto à minha mulher. Um bocado, eu acho que eu lá um bocado estava a te ver com... Estava em personagem, não era eu, era o Luís Franco Bastos. Estava a acusar comigo e eu tinha que fazer qualquer coisa, eu tinha que reagir. Estava... Nem eu... Aqui foi só... Aqui não é o que tu pareces. Aqui não é o que tu pareces. Aqui não é o que tu pareces. Aqui não é... Não parece o que é. Eu não sei. Eu não sei. Não há filmagens da conversa que tive com a minha mulher depois de chegar a casa. Ok? Não há. Estou bem um bocadinho resfriado porque dormi fora esta noite. No jardim. Subscreva o canal, malta. Subscreva o canal. Eu tenho que chegar aos 500 mil subscritores em Agosto. É o meu objetivo. Meio milhão. Eu acho que é possível. Subscrevam o canal. É isto, pessoas. Até à próxima. Tchau.